Então, Sr. Carlos, mas se eu te der 20% de desconto, o senhor fecha comigo agora? Oh, beleza, conta fechada. Até mais, Sr. Carlos. Meu amigo, você acha que isso foi uma boa venda? Você tem esse probleminha aí dentro da sua empresa? Os seus vendedores só vendem com desconto? Será que dá pra vender sem dar desconto? O que você acha, hein? Então eu quero te falar uma coisa. Imediatamente, treine seus vendedores. Você não vai mandar embora. Você treina. Por quê? Descontam o câncer dentro de todas as empresas. É, ela vai devagarinho tirando a saúde financeira da empresa e do vendedor. Só que o vendedor não percebe isso. Por quê? Se o gestor de vendas também não orientar, se o gestor de vendas não fizer cálculo, matemática, estudar o processo, ele não vai levantar isso pro vendedor. E detalhe, quando ele levantar já vai ser tarde, porque ele vai perder o emprego, o vendedor vai perder o emprego e a empresa vai quebrar. Então, imediatamente, anote aí quatro pontos pra você reverter isso. Dá pra vender sim, sem conceder desconto. O primeiro passo é, faça simulações. Em inglês, esse nome chique, Roly Play. O que é o Roly Play aí? Simulações. Cara, todos os dias, pelo menos eu, quando eu era gerente da Ambev, né? Ambev é a maior praticamente indústria de bebidas do planeta, eu fui gerente de marketing e vendas e eu aprendi uma coisa legal. Todos os dias, de manhã e à tarde, era simulação. Um com papel de comprador, o outro papel de vendedor e simular a venda. Venda de valor cheio. Faça simulações com seus vendedores. Se você não tá fazendo, é hora de você começar a treinar os fechamentos. Legal? Número dois, estude seu Minimax. O que é Minimax? O mínimo que você pode realmente ceder e o máximo que você quer alcançar. Sem isso, você não sabe sua margem de negociação pra auferir desconto ou não. E desconto não se dá. Desconto se negocia. É por isso que eu já vou pra número três, é isso aí. Falando isso aqui, ó. Presta atenção. A cada sessão, você pede uma concessão. Então vamos supor que no seu Minimax, você tem 10% de gordura pra queimar. Você não vai já dar esses 10% pro seu cliente. Você vai cedendo e pedindo concessão. Ô, senhor Carlos, se eu te conceder agora 2%, senhor compra a vista. Ô, senhor Carlos, se eu te conceder 5%, senhor dobra o lote, senhor dobra o pedido. Capitou o que eu tô querendo dizer? A cada sessão da sua margem, peça algo em troca. Número quatro, treine técnicas de fechamento infinitamente. Substitua a cultura do desconto pela cultura do valor cheio. Desconto é vício. Desconto é hábito. No começo vai doer. Todo vício adquirido, no começo, vai te dar até uma dependência. Faça com que seu vendedor tenha mais argumento, mais técnica de fechamento. E nisso eu posso lhe ajudar. Nisso eu tenho ajudado há mais de 20 anos, grandes, médias e pequenas empresas. No Brasil e no exterior. Gostou dessas dicas? Gostou dessas técnicas? Se você é gestor de vendas, é diretor, se você é empresário, meu amigo, pega o seu joinha aqui e ajude aqui o André também. Mande seu joinha, comente, compartilhe e aperte também aí o sininho pra você ser notificado. Ops, pera um pouquinho, tá tocando aqui. Ô, momento. Senhor Carlos? Então, olha só. Se eu lhe conceder 5%, dá pro senhor... Ops, pera um pouquinho, tá tocando aqui.